Vereador quer mais seguranças nas festas infantis. Projeto de lei prevê que abrigos de moradores de rua também recebam cães e gatos. Vereador Canário representa a Câmara na votação da correção do FGTS. Estes são os destaques de hoje do Câmara Notícia. Vereador de Campinas quer que abrigo de morador de rua receba também cães e gatos. Veja os detalhes na reportagem de Mirna Mara. O vereador Paulo Búfalo do PSOL protocolou um projeto de lei para permitir o acesso de cães e gatos nos abrigos que atendem moradores de rua em Campinas. A proposta fala em espaços como abrigos emergenciais, casa de passagem, albergues e centros de serviços públicos ou privados que mantenham convênio, parceria ou contrato com a prefeitura. O animal deverá permanecer no espaço durante o mesmo período da estadia do seu responsável. O parlamentar justifica a iniciativa. Nós avaliamos que para a cidade de Campinas é um momento oportuno, tendo em vista que ela discute essa política de atendimento dos moradores de rua, tendo em vista tanto a ampliação dos moradores, do número de pessoas vivendo nas ruas, como também das situações de violência contra eles, das mortes que existiram. E a possibilidade da pessoa levar o seu animal de estimação, o seu amigo muitas vezes, com quem ele vive, como se fosse inclusive uma família, dá maior segurança para que ele vá para um atendimento. Na justificativa do projeto, o vereador diz que a amizade leal entre cachorros e moradores de rua já é bem conhecida. E é esta amizade que faz com que Domingos não deixe seus cães para dormir no albergue municipal. Eles acompanham eu em todos os lugares aqui. E não só eu aqui, como os outros moradores de ruas aqui também. Eles não fazem mal para ninguém, não mordem ninguém. Ele chega próximo de uma pessoa, ele gosta, de criança principalmente. Vários lugares aqui eu tive que não ir por causa dele. Ele aprova a ideia de ter um local específico para os animais. Vai ser bom, com certeza que vai ser bom. Por causa que se você tratar o animal bem, o animal não ser agressivo, com certeza que seria assim. Solange Ludovic diz que iria para o albergue caso seu cão pudesse acompanhá-la. Nunca fui para lá com o cachorro não. É porque ele não pode entrar mesmo. Mas, por exemplo, se o cachorro pudesse entrar, tivesse um espaço para o cachorro, você iria para o albergue às vezes quando está muito frio à noite? Iria. Está muito frio na rua, né? O vereador Jairson Canário representou a Câmara de Campinas na votação da correção do FGTS na última terça-feira. Um dia depois da reunião ordinária, ele comentou a votação. Acompanhe na matéria de Gabi Prado. Depois de acompanhar em Brasília a votação da lei que altera o rendimento do FGTS, o vereador Jairson Canário encaminhou à Câmara dos Deputados uma moção de apelo pela aprovação. O vereador esteve na capital federal para representar o Legislativo de Campinas na discussão. De volta a Campinas, Canário comentou na tribuna a nova proposta que prevê que os rendimentos dos trabalhadores no FGTS aumentem de forma gradual até chegar a 6%. Para ele, o projeto precisa ser aprovado, já que como funciona hoje, a correção muitas vezes fica até abaixo da inflação. Quando a gente vê que o povo brasileiro ao longo dos anos, vereador vermelho, que vem também um trabalhador da nossa cidade ajudando a construir essa cidade, como é que pode? Num salário mínimo, num salário mínimo que já não dá para se viver, mas tem. Em 2014, em 2014, a infração foi de 6,41% e o dinheiro do trabalhador descontado, que é depositado pelo seu empregador, ele em vez de ter uma correção no mínimo da infração, ele é corrigido 3%, mais o TR que é quase 0%. Esta proposta da correção do FGTS agora segue para a votação no Senado. Pedro Tourinho faz debate com a FECANTA e a Secretaria de Cultura sobre o Festival de Teatro Amador de Campinas. O vereador Pedro Tourinho promoveu um debate com a Federação Campineira de Teatro Associativo, a FECANTA, e com o representante da Secretaria de Cultura, para discutir a lei de 2005 que cria o Festival do Teatro Amador de Campinas. Segundo o vereador, o propósito do encontro é fazer valer a lei e também readequá-la às necessidades atuais do movimento teatral amador. Porque, na verdade, o objetivo dessa discussão é a gente poder tratar publicamente e trabalhar para que o festival volte a acontecer. A gente quer que Campinas tenha um festival municipal de teatro amador. André Moraes, que é presidente da FECANTA, disse que é preciso rever o artigo que foi vetado pelo prefeito na época, Chico Amaral, que trata da data da realização do evento. Eu acho que é o momento que a gente precisa ter um apoio mais político, não que já não tiverem outros. Está aqui a lei que prova, tem outros vereadores que fizeram. E aí o grande gargalho, Valter, já para ir para o encaminhamento, é que o prefeito, quando ele arranhou, ele vetou o artigo 4º, que, na verdade, era fundamental para a gente saber qual época que a gente ia ter o teatro. O tourinho espera que, a partir deste debate, possa dar sequência aos encaminhamentos propostos pelas pessoas envolvidas no Teatro Amador da Cidade, que também participaram da discussão. Eu acho que o próximo passo, sem dúvida, é ter um agendamento de uma reunião. Se você leva ao secretário esse momento aqui, a gente já faz um segundo agendamento de um momento, que pode ser na secretaria, pode ser num lugar por aqui também. Acho que cabe as partes decidirem como é que querem fazer isso, para que a gente já pudesse tratar da discussão a partir de uma minuta de texto, uma minuta que sirva de boneco, de esqueleto, para a gente começar a trabalhar num decreto, começar a trabalhar numa coisa concreta que permita esse festival, que está definido em lei, que ele vai ser anualmente organizado. O vereador André Von Zubem falou sobre o projeto de lei do Executivo Municipal, que altera a administração da Fundação José Pedro de Oliveira. A Fundação é responsável pela administração da Mata Santa Genebra, uma área de preservação ambiental localizada em Campinas. As principais alterações propostas pelo projeto são referentes à contratação de funcionários. A Fundação José Pedro de Oliveira, ela hoje não funciona integralmente com aqueles funcionários, somente no seu quadro de funcionários. Segundo o líder de governo, o projeto do Executivo vai ser benéfico e sem a geração de custos extras. Essa mudança que nós estamos fazendo hoje vai permitir que todos aqueles que venham a trabalhar na Fundação José Pedro de Oliveira sejam funcionários da Fundação e não mais cedidos pela Prefeitura. Acho que isso é muito importante para garantir, inclusive, a autonomia do trabalho da Fundação José Pedro de Oliveira. Outra coisa importante dizer é que isso não trará nenhum aumento de custo, não aumentará os gastos da Fundação, simplesmente vai organizar de forma mais correta aqueles que trabalham lá na Fundação. Vereador Carmo Luiz protocola projeto de lei, obrigando funcionários de casas de festas infantis a receberem treinamento de primeiros socorros. Veja na matéria de Ana Brasil. Decoração escolhida a dedo, docinhos, brincadeiras, tudo perfeito. O que poderia estragar uma festa preparada nos mínimos detalhes? É, trabalhar com criança envolve cuidado dobrado. Quando menos se espera, lá está. Uma queda, uma batida de cabeça ou qualquer outro tipo de imprevisto com os pequenos pode sim arruinar todo o preparativo de meses. A situação poderia ser diferente se as equipes dos bufês infantis fossem capacitadas a prestar os primeiros socorros quando as crianças se machucam. Esse é o teor de um projeto de lei protocolado pelo vereador Carmo Luiz. Nós entendemos que muitas vezes um segundo pode fazer a diferença entre a vida e a morte. E o conhecimento mínimo de primeiros socorros para essas equipes, eu tenho absoluta certeza. É claro que nós nunca esperamos que aconteça um acidente, mas acidentes acontecem. E se essas pessoas tiverem o menor preparo que seja para dar o primeiro atendimento, ter a capacidade, ter calma, se sentir segura para agir em determinado momento, às vezes uma diferença de segundos determina a vida ou não da pessoa. De acordo com o vereador, o tema é polêmico e deve ser colocado em discussão pública. Vamos abrir essa discussão com a sociedade, buscar alguns caminhos, mas nós acreditamos que sim, é necessário talvez aí dentro do grupo ou dentro de determinar algumas regras para que alguém dê o treinamento. E atenção! A Indec irá bloquear dois trechos da região central da cidade no próximo domingo 23 de agosto, em razão das obras de revitalização da Avenida Francisco Glicério. A interdição acontece das sete da manhã às seis da tarde. Um dos pontos é na Rua General Osório, o outro ponto que será fechado é na Rua Conceição, entre a Francisco Glicério e a Barão de Jaguara. A Indec reforça que os motoristas devem evitar ao máximo a região no período das obras. E também no domingo, dia 23 de agosto, tem mais uma edição do Passe Lazer em Campinas, Com o benefício, a tarifa do transporte público coletivo do município custa metade do preço, R$ 1,75. O Passe Lazer é aceito para pagamento com cartão do bilhete único comum. Mais informações no telefone que está aqui na tela. E o destaque para a música no fim de semana. E olha que tem do caipira ao erudito, passando pelo rock e pelo blues. E de graça. Veja agora na Agenda Cultural com Michael Bonissone. Olá, nesse sábado e domingo começa o Rota Food Truck Campinas, que percorrerá 10 regiões da cidade até o final do ano. O Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim foi o local escolhido para abrir o roteiro nesse sábado a partir das 11 da manhã. E agora vamos às principais estreias do cinema para esse fim de semana. Década de 1980. Ellen Meehan é uma judia sobrevivente da Segunda Guerra Mundial que decide processar o governo austríaco para recuperar o quadro Woman in Gold, de Gustav Klimt. Retrato de sua tia, que foi roubado pelos nazistas durante a ocupação. Ela conta com a ajuda de um jovem advogado inexperiente e idealista para tentar recuperar o quadro e junto parte da história da sua família. Uma garota acaba de se mudar com a mãe controladora. Logo conhece e se torna amiga de seu novo vizinho, um ex-piloto de avião que lhe conta a história fantástica de um pequeno príncipe que habita um asteroide. Nova versão do clássico Pequeno Príncipe tem de tudo para agradar a adultos e crianças. Ela é linda, bem-sucedida. Esse é um sucesso ali, esse é um sucesso. Uma foto. A cirurgiã plástica Paula aplica em si mesma uma fórmula experimental para eliminar celulites e acaba morrendo. Com a ajuda de um amigo psicólogo médium, ela volta à terra e tenta evitar que a gananciosa sócia coloque um nocivo produto no mercado. Glória Pires, pela primeira vez em cena, com a filha mais nova, Antônia Moraes, na comédia de Cris D'Amato, Linda de Morrer. A produtora Conteúdo Teatral, em parceria com o Teatro Amil, promove até o próximo dia 23 inscrições para a primeira oficina de humor e improviso. A proposta do curso é apresentar o Teatro do Improviso e suas técnicas, incluindo aí um espetáculo no final do curso. Mais informações pelo e-mail oficinadeimproviso.com A Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas faz concerto especial com a Banda Sinfônica da Polícia Militar do Estado de São Paulo nessa sexta, às 8 da noite, no Teatro Castro Mendes. A entrada vale um quilo de alimento não perecível na troca por um ingresso. As bilheterias abrem com duas horas de antecedência. Uma história verdadeira e misteriosa em nove. Último fim de semana para assistir Fernanda Vasconcelos, Bianca Castanho, Carla Tenório e Thalita Castro no espetáculo Foi Você Que Pediu Pra Eu Contar Minha História no Teatro Brasil Quirim, no Shopping Iguatemi. A música erudita no Teatro do Césia Moreiras nesse fim de semana. Nessa sexta tem o Quinteto 5, formado por um violão, dois violinos, viola e violoncelo. No sábado é a vez do quarteto Zimmer, formado por viola, violoncelo e dois violinos. É nessa sexta e no sábado, às 7h30, de graça no Césia Moreiras. O violeiro e cantor Vitor Batista se apresenta no Centro Cultural Casarão, em Barão Geraldo. Mineiro de origem e morador de Pirinópolis, em Goiás, Vitor traz a atmosfera do fogão de lenha e toda a magia da cultura do eixo Minas-Goiás. É nessa sexta, a partir das 8h da noite, e o ingresso é no chapéu. Tem música caipira também no Sesc Campinas, com o Festival Sonora Brasil, que nessa edição se dedica à música de raiz. Nessa sexta tem violas singulares, com Sidney Duarte, Rodolfo Vidal e Maurício Ribeiro. No sábado, às 5h da tarde, é a vez do show Violas no Nordeste, Antônio Madureira, Ivanildo Vila Nova e Cássio Nobre. O Festival Etapa de Música de Arte chega à sua nona edição. Neste fim de semana tem a Milton de Holanda Trio, Danilo Caymmi e Túlio Mourão Trio. Mais detalhes no site www.etapa.com.br.festival. Tem rock Brasil-México no Bar do Zé nessa sexta, com Francisco Elombre e Dr. Hank, direto de Canela, no Rio Grande do Sul, no penúltimo dia de Festival Alto Rock. E no domingo, no Bota Fora do Alto Rock, oito bandas se revezam a partir das 2h da tarde na Estação Cultura de Graça. Vale lembrar que a Estação Cultura tem estacionamento gratuito por quem a acessa pela rua Francisco Teodoro, na Vila Industrial. Mais detalhes na fanpage do festival no Facebook. E também no domingo tem o encerramento do Fasting Blues 2015, na Concha Acústica do Taquarau, com a apresentação do guitarrista Jimmy Burns e com a cantora Jay Malano, a partir das 3h da tarde. Então, boa opção, é o que não falta para você e sua família curtir o fim de semana. Eu fico por aqui, tchau e até a semana que vem. E o Câmara Notícia de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto